Eu, Maracanã, tô mais uma tonelada de surdentes pés e passas Eu, Maracanã, tô mais uma tonelada de surdentes pés e passas Vendo uma tonelada 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 Ao ver, a nossa tira Smalldale, perdamos o turno no brilhão a parte de novo foi aqui o branco de grande o branco de amarelo e a gente foi na sua base do bate-pate e eu não vou a gente não vou a gente não vou a gente não vou continuar a gente não vai ir a volta e eu vou Paracatu, pés uma tonelada de superdito pra quem possa Paracatu, pés uma tonelada Paracatu, pés uma tonelada Paracatu, pés uma tonelada Garbá, que massa tá aqui, velho Pô, pô, pô Pô